E aí, beleza? Mais um vídeo sobre mixagem e dessa vez vamos falar sobre um assunto muito legal que é a equalização corretiva. O que é a equalização corretiva? O nome já é auto-explicativo. A gente usar o recurso da equalização para corrigir uma coisa que não era para estar no som. Geralmente, quando a gente vai gravar, as salas refletem o som, então isso termina gerando harmônicos, ou algumas frequências indesejadas, ou então ruídos, e a gente usa esse recurso para poder eliminar isso do som. E isso é um recurso que pode ser usado com batera, baixo, voz, guitarra, violão, com qualquer coisa. Então, sem mais delongas, estou aqui com o Reaper aberto. Vou dar esse exemplo hoje, mostrando uma batera que eu gravei. Sempre quando eu estou mixando, principalmente batera, a equalização corretiva é a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer outra coisa, antes de equalizar, antes de comprimir, enfim. Está aqui a batera, ela foi gravada com oito canais, certo? Tem aqui, bumbo, caixa, esteira, dois canais de tom, chimbal, dois canais de over, e uma sala virtual. Quem viu o vídeo lá sobre reverbs e ambiências na bateria, está ligado como foi que eu fiz isso aqui. Se você não assistiu ainda, clica aí no cardzinho, está em algum lugar da tela, que você vai cair lá. Beleza? Vou dar aqui um play nela, só para vocês sacarem aí o som. Ela está crua, beleza? Lá vai. Beleza, está legal, né? Bateria bem gravada, com bons press, bons microfones, enfim. O som já entrou meio que limpo, só que se a gente parar para ouvir, tem algumas frequências indesejadas que elas terminam embolando a mix. Que se a gente não tratar elas agora, depois quando a gente começar a processar esse sinal, a comprimir, a equalizar, isso vai virar uma bola de neve. E depois que a gente tiver horas e horas de trabalho, o final da mix vai estar ruim. Porque vai... Meu irmão, tem alguma coisa errada, não sei o que é que é. É isso aqui, velho. Às vezes, a gente resolve isso aí com equalização corretiva. Beleza? O que é que eu uso para fazer isso? Qualquer equalizador gráfico. Então, se a gente abrir aqui, tem esse equalizador aqui nativo do próprio Reaper, que ele também é gratuito. Ele é tipo um FabFilter, né? Você pode abrir várias bandas aqui, tem vários controles. Ele tem aqui o espectro. Enfim, tem vários, cara. Tem o TDR Nova. Cadê ele? Também que é de graça. Tem aqui esses controles. Enfim. Qualquer equalizador gráfico que você tiver na mão, ele vai funcionar. Certo? Qual que é o que eu vou usar? Eu vou usar o Infinity EQ, que é esse equalizador da Slate. A interface dele é bem limpa, mas você vê aqui, você pode abrir as bandas, controlar aqui o quê, quanto você vai abrir. Enfim, ele tem vários controles que eu acho legal. Que eu acho legais. Ele só não é dinâmico, é o único defeito nesse equalizador. Mas eu acho ele bem legal. Ok. Então, eu vou abrir uma instância desse plugin em cada canal. E vamos ouvir um por um e a gente vai matando, beleza? Eu sempre começo pelo canal do Over. Eu sempre digo que o som da bateria é uma coisa que você precisa esculpir, né? É como se você tivesse uma pedra e você vai aqui quebrando até você achar o som que tá lá dentro. Então, pra mim, tudo parte do Over, beleza? A identidade do som da bateria tá dentro do Over. Então, vamos começar a ouvir ele aqui. De cara, eu já vi que tem um grave aqui que não tá me soando legal. Olha, um, um. Ó, quando o bombo toca. Beleza. O que é que eu vou fazer? Vou abrir uma banda. Beleza? Tá aqui a banda. Opa. Tá aqui a banda de frequência. E eu vou deixar o quê? Bem pequeno. Entendeu? Bem pequeno mesmo. Só pra eu ir em cima dessa frequência que eu não tô gostando de tirar ela. E não mexer em mais nada que comprometa o som do que foi gravado, né? Então, vamos lá. Vou catar essa frequência aqui, ó. Olha ela. Bumbo. Aí o que é que eu vou fazer? Diminuir. Vou cortar e tocar com ele pra vocês sentirem a diferença. É sutil, cara. Mas depois no bolo isso faz muita diferença. Mas vamos lá, ó. Saca só. Tá com o plugin. Vou desligar. Desliguei. Desliguei. Cortei mais um pouquinho. Desliguei. Desliguei. Então você vê que ele não mexe muito no som. Ele só vai... Ó, se eu quiser eu posso até fechar mais aqui um pouquinho. Só pra ele não... Não comer essa profundidade do som do bumbo, né? Eu só quero tirar esse... Isso é uma... É típico da sala, cara. Isso é um problema de sala, de reflexão. Porque você toca no bumbo, aí o som vai na parede, aí o som volta. Aí vibra o tambor, sendo que a vibração do bumbo já vai direto pra lá. Então vira um caos generalizado você gravar a bateria. E precisa tomar muito cuidado com isso. Então, beleza. Fui em cima dessa aqui. Vamos ouvir de novo, ver se tem mais alguma coisa. Opa, abri sem querer. Ou, vai. Já vi que tem outro no grave. Bum, bum. Ó. Mas aqui, olha. Tá pertinho da outra. Beleza. Eu acho que eu tô com a impressão que tem mais uma coisa no grave aqui que não tá me somando legal. Deixa eu ver se eu acho. Olha ele aqui. Na oitava de baixo, a mesma nota. Deixa eu fechar bem aqui, porque esse grave é importante. Beleza, deixa eu ouvir de novo. Olha só que a gente tá matando assim. Essa sobra não é legal, cara. Beleza. Também eu tô sentindo que tem alguma reflexão esquisita aqui nos agudos, cara. Aqui, ó. Ó, tirei. Olha como ele fica mais limpo. Vou desligar o equalizador. Ele vem aquela sujeira, né? A diferença é pouca. Liguei. Beleza. Aparentemente aqui tá ok. Cortei aqui. Esse canal tá pronto pra eu comprimir, equalizar e etc. Geralmente, o que é que eu faço? Eu copio essa mesma equalização do microfone do over aqui pra microfone da sala. Copiei. Opa, pera aí. Tem mais um negócio aí que eu tô ouvindo. Essa sobra de harmônico da caixa. Ela é legal, mas eu acho que aqui ela não tá funcionando, ó. Essa aqui, ó. Ó. A ideia é essa caixa soar mesmo. Ela ter esse harmônico mais vivo. Só que esse daqui eu vi que ele não tava legal. Desliguei. Beleza. Agora sim. Tá. Vou copiar pra o canal do rum. Tá aqui, ó. Mesma equalização aqui pro canal do rum. Ó. Sem ela. Ele fica um pouquinho mais limpo, né? Tá bem. Aqui tá pronto. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Vou pra os microfones direcionais. Tem aqui esse canal do bumbo. Ó. Deixa eu colocar aqui uma parte que é só o bumbo que toca. Que eu acho que fica mais fácil da gente ver o que é que é da sala e o que é que não é. Beleza? Vamos lá. Ó o barulho do pedal, ó. Esse pedal não tava bom. Ele tava com as peças meus soltinhas, ó. O microfone pegando. Aqui eu já tô ouvindo algumas coisas. Tem um um, um, um. Ó. Mesma nota na oitava de baixo. Ó. De novo. Vou dar o play só no bumbo. Um, um. Beleza. O bumbo aparentemente tá seco. Deixa eu ver quando entra o resto das coisas aqui. Ó. Tem um harmônico da caixa sobrando também, ó. Um, um. Aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Tá muito fechadinho. Beleza, né? Depois como da gente pôr gate e tudo aqui, vai ficar normal. Mas beleza. O bumbo aqui também já foi. Vamos agora pro da caixa. Da caixa vai vir coisa pra caramba. Você vê que ela canta, né? A ideia é essa caixa cantar, mas dá pra controlar ainda mais um pouquinho. Deixa eu colocar daquela parte que é só o bumbo pra gente ver se tem alguma coisa esquisita soando aqui. E no, um, 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 um. Isso é da sala, cara. Esse anoto eu acho que é um mi. Olha ele aqui, ó. Se eu aumentar, olha como fica esquisito. Aí a gente corta mesmo. Deixa eu só fechar mais um pouquinho. Assim. Uh, uh. Também tá me incomodando um pouco. Só que eu sei que isso faz complemento ao som da caixa, então eu não vou tirar demais. Olha ele aqui. Beleza, já limpou. Ok, vamos colocar todo mundo. Um. E esse pau. Também que é um harmônico da caixa. Vamos dar só uma secadinha nele. Aqui, ó. Beleza, já tá mais agradável aqui no meu ouvido. Beleza, ó. Vou desligar o equalizador. Vou ligar. Eu acho que eu cortei um pouquinho demais. Vou abrir só mais um pouquinho de nada, porque eu gosto dessa caixa cantando. Se eu não quis essa caixa cantando, era só eu abaixar aqui, ó. Que ela seca mesmo. Tem outros harmônicos aqui, só que eu prefiro não mexer, porque a ideia dessa música é que essa caixa soar mesmo. Então, eu vou só tirar um pouquinho aqui, só pra dar uma controlada e é isso aí. Cadê? Toca? Aí. Beleza. Mesma coisa que eu faço com o over e a sala, eu faço com caixa e esteira. Então, eu vou copiar a mesma equalização aqui. Beleza? Tá rolando aqui. Deixa eu desligar. Canal da esteira. Eu senti aqui que no grave eu vou abrir só mais um pouquinho. Opa. Beleza. Tá de boa aqui, aceitável. Já dá pra começar a mexer. Ok. Vamos pra o canal dos tons agora. Vamos lá. Deixa eu de novo colocar só aquela parte do bumbo, né? Que esse bumbo nessa sala é meio problemático. Já vi aqui que tem duas notinhas aqui esquisitas. Tem esse bumbo. Tem esse bumbo. Esse harmônico aqui eu acho que é a nota fundamental do tom. Então, eu não posso cortar demais porque senão quando o tom tocar, ele vai secar o som e vai ficar sem corpo. Mas eu vou deixar aqui a bolinha porque depois eu vou só conferir, mas tem uma nota soando e vou deixar aqui marcado. E tem esse outro. Um, um. Olha ele. Tem essa e mais uma. Deixa eu só fechar mais um pouquinho. Olha. Num, num. 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 Vamos colocar a caixa junto, porque a caixa também às vezes é meio difícil. Eu tô achando que é nota fundamental aqui. Tem esse harmônico da caixa, cadê? É esse aqui, ó. Beleza, vamos ver uma hora que o Tom toca aqui pra... Ah, tem esse momento aqui. Cadê? Ó, vamos ouvir aqui. Dum, dum, dum. É, é a nota fundamental. Eu não posso mexer nessa nota aqui. Então já vou... É, vou só cortar um pouquinho de nada. Ó, essa aqui saiu coisa pra caramba, ó. Ó, vou desligar. Liguei. Desce mais essa aqui, ó. Beleza, aqui eu mexo sem pena. Essas coisas que não tem nada a ver com o som, eu nem me preocupo muito. Ok, esse Tom foi. Ah, o que que eu... Ah, vou copiar. Mesmo aqui pra outro Tom e vamos ver se tá soando legal. Geralmente soa, né? Difícil de mudar. A gente vai ver que tem um... Cadê ele? Olha essa daqui, ó. Essa daqui a gente... Desce bem. Deixa eu só deixar ela mais fechadinha. Tá. Vamos ver quando entra a caixa. Um, um... Essa frequência aqui. Eu vou puxar só mais uma banda pra cá. Pra ficar em duas, então... Beleza. Deixa eu ver agora quando o Tom toca. Deixa eu ver com os dois agora. Beleza. Vou desligar o ecualizador dos dois tons pra gente ver. É, fez uma diferença brutal aqui. Ok. Vamos pro próximo. Ah, sim. Eu geralmente também copio o mesmo ecualizador do Over pra o chimbal. Geralmente são os mix, né? Condensadores. Se bem que esse chimbal aqui eu gravei com SM7B. Mas... Dá pra aplicar também. Ó. Desligado. Deixa eu colocar já com a caixa. Liguei. Desliguei. Você vê que a caixa começa a cantar, né? Ok. Então, vamos lá. Vou descer tudo aqui. Vou subir e fazer uma mix aqui rapidão. Só pra gente... Sacar aí o som. Beleza? Então, vamos começar pelo Over, né? Bota a bomba e caixa. Você vê que a caixa ainda tá cantando um pouquinho, mas como eu já falei, a ideia é essa. Beleza? Essa caixa eu já deixei ela afinada pra soar muitos harmônicos. Porque eu queria esses harmônicos na música. Também a gente tem que tomar cuidado pra não secar demais e também terminar deixando o som morto, né? Deixa eu ver aqui com os tons pra ver o volume dos tons. Deixa eu abrir o pano. Cinquentinha. Cinquentinha já dá bom, né? Opa. Aqui, ó. Cinquenta. Beleza. Tá. Vou soltar aqui tudo e depois vou desligar pra gente ver a diferença. Opa. Deixa eu botar mais pra trás. Aqui. Desligou. Olha como vem um grave. Vem uma massa de grave esquisito. Um, 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 um. Vem um negócio que... Quando a gente começa a processar, cara, é aí que o bicho pega. Agora você pode até dizer, ah, não, é pouca coisa, besteira, mas, velho, é... Tem diferença, cara. Ó. Tá desligado. Vou ligar. Limpou, cara. É, velho. Não tem nem o que falar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário. Se você tem alguma outra ideia de plugin que também dê pra trabalhar aí. Ou se você conhece alguma outra forma de fazer equalização corretiva. Põe nos comentários aí. Eu tô mostrando pra vocês, compartilhando a forma que funciona comigo. Mas a gente sabe que no áudio não existe regra, né? A única regra é que não há regras. Mas é isso. Se inscreve aí no canal se você gostou. Deixa um like. Me segue lá no Instagram, arroba rafael.graciano, que eu tô sempre lá interagindo com a galera e pedindo sugestões pra mais vídeos. E é isso. Até um próximo. E valeu, é nóis.